Eu quero dinheiro, paz e amor na minha vida Eu não quero, não tenho paciência com a bitch, nega Por isso, por isso eu não dou o ribeiro A única opinião vale desde a mama O resto não me confere Toda a niga rodeia, não lhe fiz nada Por causa da bitch, querido, eu passo Ele tá com uma bola bem grande na garganta Porque comigo a florela bauta Tem boa aparência, mas no fundo carrega um coração ruim Tu precisas de uma oração Vem, vem, leva, entra, vem, me aposta Esse negócio tá muito novo É tudo, meu É tudo, meu Perguntaram por mim, então já estou Meu niga, meu beat, meu mundo flow Montou o que vem, então os tipos de grão Meu niga estou fraco, então também não sou Muito melhor do que ninguém Entendi, tenho a certeza que não foi além Não sou um sarvendo muito tempo do que vem Quem me sinto na escadera E no fio é o fim Eu vou te mandar de capô Para te ensinar É tudo, que conheço Eu não escuto o bar da brigar Estão estados pra mim Eu sou melhor do que dois Mas quem se traduzou Há na bunda, quase um pouco Que por um saber-rosso Eu devia lá no barco no entorno Tô com merda, tô com merda Xé, só botar outro novo Que me disse que mano, eu tô levando a senhora Que eu não sei ver, porra que eu É que não foi É que não foi Tu vai dar o tinta, eu tô só Pra já, eu votava por mim Então já estou, e o niga Meu pib, e o mundo flou Em todos os que bem, somos tipos de bron Nos niga é tão fraco, então Também eu sou, e sou melhor Do que ninguém, quem vive Tenho a certeza que não foi a miss Sou tomadão, é que o tempo descia A vida é a escadela e no fim é o senhor Uma de cavóis, um xíri que ensutou No mar da vida, seis anos pra mim eu vou Sou melhor do que dois, mas quem me perguntou Cala o mundo, faz um pouco, tipo no saber-host Eu sabia, mano, mas eu me dou Estou com mero, bebas, trabalhando por nada Ninguém se sentiu, não tá levado sem nada Para a parte de todos, oi Venda, vamos finalizar, tá aí Sinto, sinto Como é que vai, deixa só, metes um som Porque para mim, se entumam, como é que vai Fugar as um som Tão ruim, não precisa de uma oração Vê se leva, essa missa e já congelou Sim, sigou nos homens mais Sim, siga nos homens mais É melhor passear, melhor passear, melhor passear Provai a pique, siga nos homens mais Insistema, siga nos homens mais Insistema, siga nos homens mais Continua só, volta, volta, volta Isso assim Não, devons brincar embaixo Fala, amiga, não sei que tu não é dele Olha, vamos fazer sua frente aí, você não tá brincadeira que vai ser amiga, amor? Uma brincadeira sem férias, tá vendo?